A luva da samba vai dar frevo, dar forró, porque tem caboclo, branco, negro, vestiço. São cantos e cores, são as dores ancestrais, muito mais que amores, bem mais flores que jornais. A luva da merda pra quem herdar esse pão, a minha ordeia tem na veia tradição. Apenas o verso no universo do meu ser, não rima consigo, digo, não te dão prazer. E se o Wander não passa, então de alguém não passou, o amor tá na praça e nem o Aedes ficou. O legado não morre, com o zagão não morrer, essa história tem a unidade da voz que Deus me deu. A pista da terra, não encerra uma canção, foi chamado pra guerra, foi tirar uma certidão. Tá cantando uma festa, de São Pedro e São João, num pequeno coreto, de um grande coração. Talento agradece, mas você tem que sonhar, no valor que te paga, não vale mais que o seu penar. Quando o cantor de fora foi embora e não levou, o seu canto encantado, o seu cerrado encantou. E se viu o Wander não passa, então de alguém não passou, o amor tá na praça e nem o Aedes ficou. O legado não morre, com o zagão não morreu, essa história tem a unidade da voz que Deus me deu. Não ama o espinho, mas não nega o seu valor, o chachão faz o ninho longe do seu predador. É morão de porteira, de arueira, de candeia, o punho e a mola, mas a viola tonteia. Segura a borduna, é feita de pau Brasil, ao tempo resiste, só o inseto não viu. E se viu o Wander não passa, então de alguém não passou, o amor tá na praça e nem o Aedes ficou. O legado não morre, com o zagão não morreu, o legado não morreu. Essa história tem a unidade da voz que Deus me deu. Essa história tem a unidade da voz que Deus me deu.